Com licença eu sou Jesus, estou passando bem pertinho de você Estou olhando nos seus olhos e lhe chamando pelo nome Preciso muito de você, deixe um pouco de lado Seu trabalho, sua família, se comprometa com a minha igreja Se comprometa com a minha igreja Maria e José disseram sim Os apóstolos tudo deixarão Agora é a sua vez Dê testemunho de mim Com licença eu sou Jesus, estou passando bem pertinho de você Estou olhando nos seus olhos e lhe chamando pelo nome Preciso muito de você, deixe um pouco de lado Seu trabalho, sua família, se comprometa com a minha igreja Se comprometa com a minha igreja Maria e José disseram sim Os apóstolos tudo deixarão Agora é a sua vez Dê testemunho de mim Com licença eu sou Jesus, estou passando bem pertinho de você Estou olhando nos seus olhos e lhe chamando pelo nome Preciso muito de mim Preciso muito de você, deixe um pouco de lado Seu trabalho, sua família, se comprometa com a minha igreja Se comprometa com a minha igreja Preciso muito de você, deixe um pouco de lado Seu trabalho, sua família, se comprometa com a minha igreja Se comprometa com a minha igreja